E aí gente, tudo bom? Está começando a primeira edição do Plantão da Beleza Aqui você vai ficar por dentro de tudo que é tendência no mundo da maquiagem, no mundo dos cabelos e beleza no geral Se você quer saber mais, é só continuar assistindo o vídeo E a primeira notícia é uma tendência de make um pouco peculiar Você já ouviu falar na make ressaca? Isso mesmo, agora é moda você se maquiar durante a noite, dormir de maquiagem e no outro dia acordar com ela toda borrada Calma, calma, não é assim que se faz Mas a make é inspirada realmente em uma make mais borrada, uma make meio de ressaca mesmo O blush é todo borradinho aqui em volta O rímel também é um pouco mais borrado E existem tutoriais na internet ensinando a fazer Essa make foi criada pela maquiadora chamada Shinobu Igari E ela é febre no Japão e na Coreia Principalmente pelas meninas de K-pop, que é um ritmo muito famoso lá fora Não sei se essa make chega aqui no Brasil Mas eu vou deixar algumas inspirações pra você E você deixa aí nos comentários se você é adepta ou não a essa make E a segunda notícia vai deixar nós, melas mortais, mais felizes Você é daquelas que gosta de acompanhar o mundo da make das famosas O que elas estão usando, quais produtos elas estão usando Saiba que nem todas usam produtos caros Uma delas é a duquesa, a Meghan Markle Ex-atriz dos Estados Unidos, de Hollywood Ela usa uma máscara super baratinha da Maybelline A ex-maquiadora dela revelou alguns segredinhos de make da duquesa E um deles foi esse rímel O rímel tem um nome um pouco complicado, eu vou deixar aqui escrito Mas ele ainda não chegou no Brasil Lá fora ele custa 7 dólares E ele tem o objetivo de aumentar e deixar os cílios mais volumosos Aqui no Brasil nós temos uma versão que é chamada Máscara Sensacionais Cílios Leque Tem na Sephora Vou deixar também aqui o link, né, caso você queira comprar Mas é isso aí, gente Fica a prova de que nem tudo precisa ser caro, não é mesmo? A terceira notícia é uma super novidade Você gosta de deixar a sobrancelha bem definida Mas não quer fazer nenhum procedimento definitivo? Então confere a nova caneta que foi lançada pela Maybelline É a caneta Tattoo Studio Brown Essa caneta, ela tem de três cores Vermelho, preto e marrom E ela funciona como a técnica microblend Não sei se você já ouviu falar Mas a técnica é pra deixar a sobrancelha como fios mesmo naturais Ela cria fios pra você com uma tinta E a caneta tem a mesma função Mas não é permanente Ela dura apenas 24 horas O objetivo é deixar a sobrancelha mais natural E preenchida, né Com fios verdadeiros e finos Essa caneta, ela foi criada em Singapura E ela vai pros Estados Unidos Custando na faixa de 10 dólares Não tem previsão de chegada ainda no Brasil Mas provavelmente algum site internacional Você consiga comprar E a seda lança uma linha com a youtuber Raiza Nicasio A linha foi desenvolvida através de toda a história da youtuber E utilizou de ingredientes preferidos dela Dentro desses ingredientes está a babosa O óleo de amêndoas O óleo de argã E o óleo de coco A linha foi toda criada através da história da Raiza Desde a infância dela Ela conta que usava desde criança A babosa O óleo de coco Então a seda resolveu contar essa história Através dos produtos Tem condicionador, shampoo Uma máscara, né E o creme de pentear É uma linha completa mesmo A faixa de preço de cada produto Tá entre 8, 9 até 10 reais E é isso, gente Está terminando o plantão da beleza Essa foi a primeira edição Se você gostou Deixe aí nos comentários Clique em gostei Se você quer ver a segunda edição Eu pretendo fazer uma vez a cada mês Então deixe aí sugestões de pauta também Alguma novidade que você viu E queira que eu conte aqui Comente aí nos comentários Ou me mande por direct no Instagram Arroba Quase Damas E é isso Eu espero que tenham gostado Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E compartilhem com seus amigos Um beijo E até o próximo vídeo